Basicamente, os direitos humanos representam o reconhecimento pelo direito do valor da pessoa humana. Os indivíduos podem nascer diferentes, desiguais, mas na medida em que todos eles nascem como seres humanos, eles são portadores de um patrimônio comum. Não existe luta mais importante no Brasil que a dos direitos humanos. A temática dos direitos humanos naturalmente diz respeito ao valor da dignidade da pessoa humana. Este valor tem, evidentemente, os seus antecedentes. O Velho Testamento, o estoicismo, o cristianismo. Mas este valor, traduzido numa política do direito, é algo mais recente. Remonta ao século XVIII, a declaração francesa, a declaração americana. E é a expressão de uma mudança muito grande na concepção da relação entre governantes e governados. Representa, como diz Bobbio, a passagem do dever do súdito para o direito do cidadão. Costuma-se distinguir gerações de direito. A primeira dela diz respeito aos direitos civis e políticos. É um legado do liberalismo, é um legado da importância da liberdade. Seja a liberdade do indivíduo, seja a ideia da desconcentração do poder. A segunda geração de direitos são os direitos econômicos, sociais e culturais. É um legado do socialismo, é a ideia de que há um direito de crédito do indivíduo, de participar daquilo que vai sendo construído, não de forma individual, mas de forma coletiva. E há hoje também, aí entrando numa faceta da internacionalização dos direitos humanos, certos direitos de titularidade coletiva, que são tidos como direitos de solidariedade, como, por exemplo, o direito à paz ou o direito ao desenvolvimento. É claro que a violação dos direitos humanos surge como algo que foi sentido por todos, depois daquilo que foi a experiência totalitária, cujo paradigma de horror foi o holocausto. A ideia da descartabilidade do ser humano, a ideia de que o ser humano não tem direito à face da terra, e a ideia de que você não pode sequer justificar isto pela razão de Estado. A ECHA Esta foi a braçadeira obrigatória a todos os judeus e que eu tive que usar por três anos, começando aos 11 anos de idade. Eu me esquivando, escondendo nos arbustos, passando fome, frio e principalmente medo, porque ouvia-se tiros o dia inteiro, gemidos e sempre à espera de alguma comida, porque a fome era muito grande. Nem sei porque eu fui poupada, a única com mamãe que viemos aqui para o Brasil e meu padrasto, porque era grande sorte. Várias vezes eu estive na parede para ser fuzilada e, por capricho de alemão, ele dizia que cada décima pessoa sai, por capricho, comendo sanduíche e atirando. E justamente o número 10 era eu com mamãe abraçada. Nas prisões, os ratos que comiam narizes e os dedos dos prisioneiros, a mamãe me cobria com seu próprio corpo, para que eu pudesse dormir. Tive tifo, minha família foi toda levada para lá. Eu procurei até fotografias, porque tem várias fotografias nas paredes de Auschwitz, mas não achei. Então eram casos assim esporádicos que eu me lembro como criança e que ficaram gravados para sempre. No Brasil, nós começamos a usar, inclusive, a expressão direitos humanos por volta de 1960. Houve aí uma influência muito forte da Declaração Universal, mas também da postura da Igreja Católica. Entretanto, do ponto de vista mais imediato, mais agudo, nós fomos forçados, de certo modo, a falar em direitos humanos a partir do golpe militar de 1964. Quando isso ocorreu, especialmente líderes de trabalhadores, líderes populares foram presos, muitos desapareceram. Já começou a prática das torturas, até uma situação que pode parecer um paradoxo, uma contradição. Mas, na verdade, durante esse período, com a tortura, com as violências, prisões arbitrárias, nasceu praticamente o povo brasileiro. Eu tenho sustentado isso, dizendo que, até então, nós éramos um ajuntamento de indivíduos. E, nesse momento, para resistir às violências, resistir à ditadura, o povo foi tomando consciência, foi se organizando. E, neste período, exatamente, surgiram organizações sociais que tiveram uma importância extraordinária no encaminhamento da história brasileira na afirmação dos valores humanos e na defesa da democracia. E nós demos, então, no Brasil, aplicação a um preceito que, já no século XVIII, tinha sido enunciado por Montesquieu, quando escreveu que a força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo. E foi desta maneira que se conquistou a possibilidade de uma constituinte de fazer uma nova constituição no Brasil. Eu tinha um bebê de um mês e eu fui presa para o Esquadrão da Morte. E aí passei 50 dias no DOPS, nas piores condições que você possa imaginar, depois, mais oito meses, no presídio Tiradentes. E, quando eu saí, o meu filho andou no dia seguinte, deu uns passinhos. Eu nem conhecia ele. Eu tive alguns problemas muito sérios. Por exemplo, eu tinha leite e me deram forçado uma injeção para cortar o leite. É uma violência muito grande, que qualquer mãe tem. E fora todas as outras coisas horríveis que eles faziam. Eu tive companheiros que foram mortos na tortura. E a tortura, não, todos sabiam, todos sabiam. A tortura era o sistema que segurava a ditadura. Quando um homem é torturado, qualquer um, uma pessoa, é a humanidade inteira que está ofendida. Que é ofendida. E nós não realizamos, às vezes, a importância da luta contra a tortura. Ela é a mais forte. Exatamente porque, se você se acostumar com isso, ora, é impossível de valorizar a vida e ela também não tem significado nenhum. Obrigado. Obrigado.